No início aqui é a terceira parte do vídeo desse Swift 1.616 Supercharger. Vocês já acompanharam aí a parte 1, que foi a montagem de todo o projeto, desenvolvimento coletor de admissão, acoplando o Supercharger nele, nós fizemos o desenho tudo em 3D, aplicamos aqui na prática, instalamos uma injeção suplementar no carro, passou na parte 2 o carro no dinamômetro e agora a parte 3, esse carro voltou de novo aqui do Rio de Janeiro e veio fazer um upgrade, que agora é instalar uma injeção completa no carro, está substituindo a injeção original com o módulo suplementar por uma injeção completa, que aí você tem o controle total do motor. Antes de desmontar o carro, desmontar o chicote do carro original para instalar a injeção, a gente está mapeando ele, para ver o que está ligado e o que não está. Nisso, vou mostrar aqui para vocês que eu peguei o osciloscópio para descobrir, por exemplo, o variador de fase do comando, se ele é PWM, ou significa que ele vai pulsando, se ele é só on-off, liga e desliga igual a um VTEC, então eu vou mostrar para vocês aqui um teste na prática. Liga o motor aí, Jorge. Então o carro está aqui ligado, na injeção original na marcha lenta, eu estou aqui com o nosso osciloscópio e a partir de um determinado giro, mais ou menos 2 mil giros, ele liga aqui, a gente fez uma instalação provisória aqui no atuador, para a gente conseguir enxergar. Acelera aí. Vou mudar a escala. Aí, ó. Então ele é PWM, ele fica pulsando, e aqui a tensão dele, trabalha com quase 5 volts. Tá? Então eu vou mudar aqui a escala e mostrar em quantos hertz ele está trabalhando, aqui a escala de hertz. 250 hertz. Tá vendo? Solta aí o pé. Soltou, vai para 0 hertz. Acelera aí. 250 hertz. Tá? Então isso é... Pode parar. Olha a frequência. Solta. Vai ficar em 0. E aí o carro não tem mais o atuador hidráulico do comando, que varia o ponto, né? Varia a fase do comando de admissão. Dá para ver aqui um ressalto aqui na tampa de válvula, bem do lado da admissão. Ele desacopla. Então a gente já sabe agora na hora de ligar a injeção nova, vou tirar da luz a câmera, que ele vai fazer essa parte. A gente vai programar ela para atuar ou não nessa faixa de frequência aí de 250 hertz. E a gente vai testar isso no dinamoment, em qual faixa de rotação é legal entrar, em qual faixa é legal tirar, para ver a real necessidade e função dele, né? Tá bom? Vamos iniciar aqui o chicote. Continuando o vídeo Swift Supercharger. Nós estamos aqui andando bem devagar, ó. Ó, 0.4 de pressão já, ó. Tá gordo. 78 de sonda. Nós estamos numa subida. Estamos indo para o dinamômetro. Mês 4 de 2020. Então vocês lembram no vídeo anterior aí, que eu estava com o carro com uma injeção suplementar, né? Utilizando junto, à esquerda, junto com a injeção original. E ele tinha uma série de limitações, né? De pressão, de acerto. Eu tinha que usar aquele combustível. Agora eu pude, agora por exemplo, abastecer com etanol, em vez de usar gasolina premium, né? Ódium, Octa Pro e similares. E eu tenho mais liberdade aqui de fazer o acerto. Comecei a fazer, eu criei o mapa base aqui. Tô começando a acertar ainda. Nem tenho o mapa completo. Estou aqui, à esquerda, com o Otávio e o Jorge ali atrás, ó. Fala oi, Jorge. E aí, o Otávio tá dirigindo, pra eu já ir ajustando. Então nós viemos no caminho da MVS até aqui o dinamômetro, o Dinos Race, onde nós medimos anteriormente, pra fazer a continuação do acerto. Ah, então vocês vão acompanhar tudo isso. Setup de hardware do carro, né? A montagem mecânica continua exatamente igual. Não mexemos em nada, né? Mesmo a polia, a correia, a supercharger, TBI, tudo. E vamos ver o que vai dar agora. Vai entender. TBI, 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 TBI. TBI, 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 TBI. TBI, 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 TBI. TBI, 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 TBI. TBI, 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 TBI. TBI, 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 TBI. TBI, 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 TBI. TBI, 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 TBI. TBI, 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 TBI. TBI, 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 TBI. TBI, 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 TBI. TBI, 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 TBI. Legenda por Sônia Ruberti